Música Corta-Mato Escolar Conselho, Lagoa da Albufeira, 17 de janeiro de 2013, ano letivo de 2012-2013. Escalão infantilizar femininos, distância 1000 metros. Primeiro lugar, Valéria Ferreira, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Segundo lugar, Catarina Santos, Escola Básica do Castelo. Terceiro lugar, Margarida Lérias, Agrupamento Escolas da Boa Água. Quarto lugar, Ana Palma, Agrupamento Escolas de Michel Giacometti. Quinto lugar, Sara Santos, Escola Básica do Castelo. Sexto lugar, Diana Diogo, Agrupamento Escolas da Boa Água. Sétimo lugar, Catarina Santos, Escola Básica do Castelo. Oitavo lugar, Beatriz Dionísio, Escola Básica do Castelo. Oitavo lugar, Mariana Pereira, Agrupamento Escolas de Navegador Rodrigo de Surmeim. Oitavo lugar, Beatriz Chanes, Agrupamento Escolas da Boa Água. Escalão infantilizar masculinos, distância 1000 metros. Primeiro lugar, Tiago Patrícia, Escola Básica do Castelo. Segundo lugar, Alexandre Parada, Agrupamento Escolas de Navegador Rodrigo de Surmeim. Terceiro lugar, Danilo e Custódio, Agrupamento Escolas de Navegador Rodrigo de Surmeim. Quarto lugar, Elenio Andrade, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Quinto lugar, Martim Espada, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Sexto lugar, Jacinto Caspar, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Sétimo lugar, Gonçalo Teixeira, Agrupamento Escolas da Boa Água. Oitavo lugar, Vasco Martins, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Nuno lugar, Rafael Andrinha, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Décimo lugar, Jaime Ferreira, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Escalão infantil B, Funines, distância 1500 metros. Primeiro lugar, Ligia Ribeiro, Escola Básica do Castelo. Segundo lugar, Débora Sá, Agrupamento Escolas da Boa Água. Terceiro lugar, Carolina Pinto, Agrupamento Escolas da Boa Água. Quarto lugar, Nádia Pelido, Agrupamento Escolas de Navegador Rodrigo de Surmeim. Quinto lugar, Catarina Santos, Agrupamento Escolas da Boa Água. Sexto lugar, Mafalda Cruz, Escola Básica do Castelo. Sétimo lugar, Carolina Dias Silva, Agrupamento Escolas de Navegador Rodrigo de Surmeim. Oitavo lugar, Andréia Santos, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Nuno lugar, Cátia Pereira, Escola Básica do Castelo. Décimo lugar, Carolina Carmo, Escola Básica do Castelo. Escalão infantil B, masculinos, distância 2000 metros. Primeiro lugar, Leonardo Centieiro, Agrupamento Escolas da Boa Água. Segundo lugar, André Silva, Escola Básica do Castelo. Terceiro lugar, Tiago Esperança, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Quarto lugar, Simão Rosa, Agrupamento Escolas da Boa Água. Quinto lugar, Vladislav Winkl, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Sexto lugar, Isidro Tavares, Agrupamento Escolas da Boa Água. Sétimo lugar, Diogo Lourenço, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Oitavo lugar, Vasco Contra Mestre, Escola Básica do Castelo. Nuno lugar, José Barata, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Décimo lugar, Tomás Dias, Escola Básica do Castelo. Escalam Iniciados Femininos, distância de 2.000 metros. Primeiro lugar, Catarina Carmo, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Segundo lugar, Ana Margarida Amadur, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Terceiro lugar, Diana Batista, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Quarto lugar, Daniela Jesus, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Quinto lugar, Carolina Serra, Agrupamento Escolas da Boa Água. Sexto lugar, Inês Teixeira, Escola Secundária de Sampaio. Sétimo lugar, Mariana Rosa, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Oitavo lugar, Inês Rodrigues, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Nuno lugar, Mariana Capítulo, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Décimo lugar, Ana Furtado, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Escalam Iniciados Masculinos, distância de 2.500 metros. Primeiro lugar, Rodrigo Pinhal, Escola e Segundária de Sampaio. Segundo lugar, João Fortunato, Escola e Segundária de Sampaio. Terceiro lugar, Tomás Santos, Escola Básica do Castelo. Quarto lugar, Sano Fernandes, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Sexto lugar, Rodrigo Santos, Escola e Segundária de Sampaio. Sétimo lugar, Hélder Gonçalves, Agrupamento Escolas da Boa Água. Oitavo lugar, Ricardo Bernardino, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Primeiro lugar, Pedro Santos, Escola e Segundária de Sampaio. Décimo lugar, Daniel Caldas, Agrupamento Escolas da Quinta do Ponto. Escalão Juvenis Funins, distância de 2.500 metros. Primeiro lugar, Leonor Duarte, Escola e Segundária de Sampaio. Segundo lugar, Luísa Amorim, Escola e Segundária de Sampaio. Terceiro lugar, Ariana Gomes, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Quarto lugar, Rita Nunes, Escola e Segundária de Sampaio. Quinto lugar, Isabel Pinto, Escola e Segundária de Sampaio. Sexto lugar, Sónia Sanzes, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Sétimo lugar, Raquel Peguixa, Escola e Segundária de Sampaio. Oitavo lugar, Maria Duarte, Escola e Segundária de Sampaio. Nono lugar, Bianca Sanzes, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Décimo lugar, Célia Silva, Escola e Segundária de Sampaio. Os Fluminos, distância 2.500 metros. Primeiro lugar, Mariana Cajica, Escola e Segundária de Sampaio. Segundo lugar, Carolina Marquês, Escola e Segundária de Sampaio. Terceiro lugar, Ana Polido, Escola e Segundária de Sampaio. Quarto lugar, Tatiana Almeida, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo de Surmeim. Escalão e Jovenismas Clintes, distância 3.000 metros. Primeiro lugar, Cláudio Ribeiro, Agrupamento Escolas da Quinta do Cone. Segundo lugar, Guilherme Fernandes, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Terceiro lugar, Carlos Catarino, Escola e Segundária de Sampaio. Quarto lugar, Ricardo Oliveira, Escola e Segundária de Sampaio. Quinto lugar, André Antunes, Escola e Segundária de Sampaio. Sexto lugar, Miguel Batista, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Sétimo lugar, Diogo Costa, Escola e Segundária de Sampaio. Oitavo lugar, Samuel Peguixa, Escola e Segundária de Sampaio. Nono lugar, Gonçalo Quinta-Feira, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo Surmeim. Décimo lugar, Rubendo Pedroso, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Escalão e Jovenismas Clintes, distância 3.000 metros. Primeiro lugar, Afonso Serpins, Escola e Segundária de Sampaio. Segundo lugar, André Filipe, Escola e Segundária de Sampaio. Terceiro lugar, Pedro Rosário, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Quarto lugar, André Janovit, Escola e Segundária de Sampaio. Quinto lugar, Carlos Coelho, Agrupamento Escolas da Boa Água. Sexto lugar, David Paulino, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Sétimo lugar, José Ramos, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo Surmeim. Oitavo lugar, Cristian Santos, Escola e Segundária de Sampaio. Nónimo lugar, Simafei Irinevich, Escola e Segundária de Sampaio. Décimo lugar, Diogo Rescácio, Escola e Segundária de Sampaio. Escolas, primeiro lugar, Escola e Segundária de Sampaio. Segundo lugar, Agrupamento Escolas Navegador Rodrigo Surmeim. Terceiro lugar, Agrupamento Escolas da Boa Água. Quarto lugar, Agrupamento Escolas Michel Giacometti. Quinto lugar, Agrupamento Escolas da Quinta do Conde. Bom dia, estamos aqui com a KCTV. Temos cá o vencedor da categoria Enfatizado. Como é que te chamas? Tiago Patrício. Tens quantos anos? Dez. Como é que correu a prova? Ao princípio mal, porque caí lá duas vezes. Mas depois fui atrás deles, não desisti e depois foi sempre ao mesmo ritmo e depois ganhei. Como é que se comportaram os teus adversários? Ao princípio houve um que me meteu o pé à frente. Foi um bocado injusto, mas de resto tudo bem. Obrigado. Temos aqui a campeã da categoria Enfatizado B. Como é que te chamas? Ligia Ribeiro. Quantos anos tens? Doze. Como é que correu a prova? Eu acho que foi fácil até porque eu estava muito nervosa e pronto, há sempre aquela competição que nos deixa nervosos. Mas até correu bem. Não queria é que ninguém se magoasse e algumas tendas caíram ali ao início e pronto, há sempre essa complicação. Qual foi a maior dificuldade que encontraste na prova? Foi subir ali na área que eu fiquei com os pés enterrados e não me ajudou muito. Tirar os pés não consegui muito bem. As outras ganharam algum avanço aí, mas fiquei sempre bem primeiro. Tchau. 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 um bocado puxado, na primeira pequena volta íamos os 3, os 3 primeiros ficaram mais à frente, eu e o da minha escola começámos a deixar o primeiro, ficou neste caso em terceiro lugar, dar um arranque para ver se ele se cansava, na segunda volta ele começou a ficar para trás, nós começámos a arrancar e depois ficámos sempre lado a lado, a puxar um para o outro, porque isso no final de contas é o convívio que interessa, não é ganhar ou perder. Qual foi a maior dificuldade nesta prova? Foi sinceramente a parte da areia, ali muitos montes de areia, esta parte da areia mais seca é a parte mais fácil, depois desta subida aqui também no Brasil dificultou um bocado a nossa condição física. e o vencedor da categoria infantil é conosco, como é que te chamas? Leonardo Santiago. Quantos anos tens? 12. Como é que correu a prova? Correu muito bem, na primeira volta decidi ficar com os meus colegas, começámos um bocadinho em último, não é? e depois começámos a passar, até que ficámos todos para trás e depois consegui recuperar, pensar nas coisas que podia acontecer se ganhasse e foi bom, correu-me bem a prova. Qual foi a maior dificuldade nesta prova? Foi uma parte da pista que era de lama, se nós enterrávamos os pés não conseguíamos andar, era muito difícil andar na parte da lama. E aí 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 Bom dia, estamos aqui com a campeã da categoria juvenis. Como é que te chamas? Norwalk Quantos anos tens? 15. Como é que correu a prova? Correu bem, correu bem. Qual foi a maior dificuldade que encontraste nesta prova? Deu-me uma espécie de dor de burro aqui no final da prova e foi um bocado difícil de acabar. Como é que se comportaram os tuas adversários? Bem, foram todas sempre ao meu lado, a puxar, depois no final, postar-me-se um bocadinho. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.